E se tem freio, convoco os aliados e as patrinhas Tenho que passar de lado, a rede tem que chegar fixa O grave bate o teto, pula, quem vem atrás não me adora Eu virei o dono da rua E se tem freio, não me adora, isso me deixa feliz Incomodo, não me adora, não me adora Eu quero cadastrar, o é, o que eu fiz, o gás da carne